Fala aí galerinha, queria agradecer pelos 300 inscritos, e fiquem com a bosta do vídeo, falou! Tem crianças vigiando minha casa, eu acho que eles querem comer o meu cu, vocês conseguem ver aquelas crianças, aquelas crianças comedoras de cu, elas estão ali planejando como vou invadir minha casa e comer o meu cu, mas eu não vou deixar, ó tem uma criança correndo aqui ó, meu Deus do céu Berg, meu Deus do céu!